Ai, caraca, eu não aguento mais caminhar por aqui, ó, deixa eu tirar isso aqui, ainda bem que eu já tô protegido, tô com a minha espadona, ó louco, eu sou um belo aventureiro, é, eu sou, ai, um bicho, deixa eu matar esse bicho, ai, um zumbi, ai, filha da mãe, não me mata não, tá pensando o que? Tá pensando que eu já tenho CJ aqui, ô moleque loucão, não mato você, ah, mato, mato, ai, ai, tem um esqueleto aqui, ai, meu Deus, tá cheio de bicho aqui, ai, pronto, mas eu sou muito ricojo, caraca, meu Deus do céu, pera, ai, ai, que floresta gigante, eu não aguento mais caminhar na floresta, ó, louco, olha isso, ó, cada, ó, tá, vou pegar uma armadeira aqui pra mim, Pra mim, ai, quanto bicho, ó, ó, ai, ai, ah, ah, pronto, eu sou um bravo guerreiro, olha o clipe, deixa eu matar esse clipe logo, pá, pá, ah, vai explodir, vai explodir, ah, ainda bem que meu papai me deu essa árvore aqui, me deu essa árvore não, me deu isso aqui, olha, olha que bombadeira pra mim o clipe, clipe escravo, deixa eu plantar essa árvorezinha, porque todos nós temos que plantar tudo que for derrubado na floresta, Porque a gente tá precisando disso, não pode deixar a natureza assim, sem, sem ter nada, imagina, a natureza sem florestas, aí, não pode, não pode rolar isso, porque é ruim pra todos nós, é, é triste isso, né, tá, oi, gente, é, eu tô com essa roupa, porque, é, esqueci de trocar de roupa, de vestir minha roupa de vídeos, Tá, eu queria falar pra vocês que, se vocês querem que essa, essa célia aqui comigo, que eu apareça mais aqui no canal do JN6J, continue, beija seu like, tá, pra, você não sabe, eu sou Jotinha, é, eu sou Jotinha, oi, hi, 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 tá, e eu esqueci de vestir a roupa do JN6J pra aparecer com ele nos vídeos, Mas, mas depois, na próxima vez, eu vi, tá, deu um jeito, tá, deixa eu pegar aqui, ó, aí, eu, deixa eu pegar essas madeiras, acho que já tá bom isso aqui, tá, deixa eu fazer isso, lê, 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 calaca, tá, vou pegar, vou pegar essa jouveia aqui, pra mim, pra, pra fazer uma cama depois, aqui, uma lãzinha, Ah, e vocês, pra mim aparecer mais no vídeo, vocês tem que deixar muito like nesse vídeo, então, todo mundo deixando like, todo mundo mandando esse vídeo pra os amigos, que é muito legal, fechou? Então, eu vou contar com o apoio de vocês, ai, uma bruxa, meu Deus, quem odeia bruxas no Minecraft, digita, ai, minha filha, você tá louca? Ai, oi, ai, calaca, ai, ela me deixou flaco, ai, ai, matei, uuuh, ai, calaca, eu tô passando mal, Ai, meu Deus, ai, meu Deus, tô passando muito mal, calaca, ai, meu Deus, apareceu um clipe aqui, de novo, corre, eu tô com medo, tô ouvindo coisas latindo, tô correndo perigo, ai, calaca, tá, e agora, eu sem comida, tá, eu vou em busca de comidas, vou em busca de comidas, que é a meta, comida é bom, nossa, eu preciso de muito, caraca, eu tô muito fraco pra subir essa montanha, e eu tô ouvindo, um cachorro da, que é isso? Esse negócio rosa aqui, esse tramboy rosa, ó, louco, que é isso? Eita, esqueci de plantar a plantinha, aqui, conta, tá plantada, que é isso? Parece um, um portal, né? Sei lá, isso é estranho, que uma culpa é essa? E por que tá, é, por que tá, está no meio do nada, aqui? Não era pra estar isso aqui, ué, não sei, caraca, nos meus tempos de aventura, eu nunca encontrei isso aqui, isso não, porque, é, não é pra ter isso aqui, eu, pelo menos, eu acho, né, ué, será que é, ou não? Tá, mas eu só, eu só queria matar algum animalzinho, mas eu vi, será que eu vi a dar comida? Tô ficando fraco, caraca, eu tô precisando de vacas, por ter que aparecer umas vacas por aqui, mas não tem, tá, tem, mas só tem o V aqui, deixa eu pegar essa mata, se eu ver, eu vou fazer tudo com vocês, vou, vou, vou fazer tudo, não, vou, ó, louco, só tem o V aqui, meu Deus do céu, aí, por que você não vem comidinha? Minha barriguinha, minha barriguinha tá, tá do, ó, que desgraça é isso aqui, não tinha simão de porca aqui, não, ué, ué, não lembro até isso aqui, será que tá saindo desse portal, é da cozinha? Vixe, meu Deus do céu, será que esse portal me obedece, tudo que eu pedi ele coloca? Tá, deixa eu, deixa eu matar isso aqui, peraí, será que, será que se eu pedir, é, pra ele me dar, deixa eu falar o que eu posso pedir pra esse portal, pra ele, sei lá, ele jogar, o saravá, tem um porco pronto aqui, o louco, pra ele me dar dinheiro, será que ele me dava? Será que isso aqui é mágico? Ou será que é coisa da minha cabeça? Ué, não tô, tá, tá, não tô entendendo nada, tá, caraca, mas como é? Esse é o porte. Sai. Ele me deu dinheiro. Esse bagulho é mágico. Eu encontrei um bagulho mágico. Nossa, fiquei até com tosse. Caraca, eu encontrei um... Filho, sai daqui, vai. Eu encontrei um portão mágico. Que da hora. Mas será seletivo? E agora? Tá, vamos fazer a seguinte. Pra esse portal... A gente tentar ativar esse portal. Todo mundo vai deixando o like nesse vídeo. Mandando pra um amigo. E se inscrevendo aqui no canal. E marcando o sininho das notificações. Pra vocês não perderem nenhum vídeo. E aproveita e coloca a hashtag portal aí nos comentários. Pra gente ver se ele vai ativar. Pra você e de um dos vocês ativar. Fechou? Então, todo mundo comentando. Tô esperando. Já ativaram? Tá, então. Vamos lá. Um, dois, três e... E ativa! Não ativou não, gente. Vocês tão fracos, hein? Vocês tão esquecendo. Aí, comenta todo mundo aí de novo. Vai, todo mundo comentando. Manda, comenta muito, 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 muito. Comentaram? Agora eu vou lá. Um, dois, três e ativa! Oh, louco! Ativou! Caraca, esses são uns bichão mesmo. Esses são mó fortes. Esses são de coisa. E agora? Será que eu posso? Eu vou jogar essas coisas fora. Vou ficar com a minha espadinha aqui. Será que eu posso? É, só isso mesmo. Será que eu posso entrar aqui? Tá, eu vou entrar. Um, dois, três e... Onde é que eu tô? Ai, pelo menos aqui em comida, né? Mas onde é que eu vim parar? Ué, eu vim parar em outro meio que uma floresta de novo. Mas, aqui é meio diferente. Comida, tem porco de novo. Só tem porco nessa desgaste. Vamos jogar a minha aqui. Oh, fragão-barrão. Deixa eu matar isso aqui. Caraca, que lugar é esse? Meu Deus. Tem uma menina ali. Ela já se afogando, será? Oh, oh, sobe aí. Oi, oi. Ai, tem uma calda. Hã? Tá louca? Bebeu ou foi? Peixe. Onde é que tem um peixe? Peixe aqui não, ué. Ah, eu gostei. Não tem peixe. Vai pra loucura. Pera, quem é você? Olá, Larissa Manoela. Prazer em conhecer. Lali? Será que não é aquela que fez carro a ser ou não, né? Sim, sim. Maria Joaquim. Mas você tá louro agora, ó. Olha o que. Ah, né? É o poder da tintura, né, bebê? E, e, e... O que você tá fazendo aqui? O que é que eu tô fazendo aqui? Aqui é seu mundo, ué? Tô de férias aqui. Mas aqui é seu mundo? Não. Mas vai parte do seu mundo? Não sei. Meu Deus, ela é lerda. Eu apareci aqui do lado. Ela é lerda! Eu entrei nesse portal. Então, se esse portal leva pra outra dimensão, eu vou ficar parado no seu mundo. Meu Deus, se tu é louro, eu acho que a tintura aí tá complicando, hein? A cabeça é louro, assim, sabe? Que eu leio... É que eu uso um portal e eu viajo no tempo. Já fui pro deserto, conheci um amigo meu lá e agora aparece aqui. Mas eu vim parar no seu mundo e... E agora pra me sair daqui? O que que eu faço? Não sei. Você tem que me ajudar, então. A gente vai embarcar em uma aventura, então. O portal não é mágico? Não, a gente não ativa mais, ó. Vamos fazer assim. Fala assim. Ô, portal. Não ativa, por favor. Aí, portal. Ativa aí. Ó, mas não ativa, não. Tá vendo? Vai fazer assim. Você vai me ajudar, então, a voltar pra casa, que eu não posso ficar aqui nesse mundo. Você me ajuda nessa aventura? Porque eu gosto de aventura, eu sou um aventureiro. Ajuda? É, mas eu não sei nada do jeito que tá com o portal. Eu nunca li um livro. A gente não sei nada, a gente dá um jeito. Só aceita, você aceita? Aceito. Então, cara, eu vou embarcar em uma aventura, cala isso. Manoela, você é uma famosa, meu Deus. Então, vamos lá. Vamos procurar informações, sei lá, sobre esse portal. Vamos lá.